Olá galera, beleza? Tudo bem com vocês? Então pessoal, tem um fruto aqui na nossa região que a gente conhece pelo nome de Articum. Esse fruto lembra muito a pinha. Por fora até que não parece, mas por dentro tem os gominhos assim bem parecido com a pinha. O sabor é diferente, mas é um fruto bem gostoso e a gente quer aproveitar para poder estar aí fazendo o registro para vocês para vocês terem o conhecimento, beleza? Então a gente vai chegar até lá. Aí galera, dá para vocês ver que tem uma estrada aqui, mas é preciso a gente ter cuidado para poder caminhar porque aqui é mato. Então pode ser que tenha abelhas nas árvores, a gente pode tomar ferroada e também galera, pode ter cobras, né? Bom galera, isso daqui é um pé de Articum. Deixa eu mostrar para vocês. Eu não encontrei aqui nenhum fruto aqui no chão para poder fazer o registro para vocês, mas aqui na frente o meu irmão encontrou ali um outro pé e eu vou chegar até lá para poder mostrar para vocês. Com sorte a gente vai achar aí um Articum para poder mostrar para vocês. Então vamos lá. Bom galera, aqui é o outro pé de Articum. Eu quero também mostrar para vocês, além do fruto, as folhas aqui ó, para vocês verem como que é a folha dessa árvore e também o meu irmão encontrou aqui já dois Articum. Eu vou pedir para ele pegar agora para mim e está mostrando aí para vocês. Beleza? Ele vai pegar lá ó, trazer até aqui e esse daqui está maduro, eu vou abrir para vocês também para vocês terem o conhecimento. Ele vai pegar o outro lá e agora vamos mostrar para vocês como que é esse fruto por dentro. Agora galera, eu vou pedir meu irmão para poder abrir esse Articum para vocês verem como que é ele por dentro. Abre aí para nós. Olha lá galera, está vendo? Para vocês verem que ele lembra a pinha. Por dentro ele é igual a pinha, é bem parecido e é bem saboroso, está vendo só? É um fruto bem legal. Eu acredito que tem gente que não conhece e assistindo agora esse vídeo vai passar aí ter o conhecimento. Bom galera, estou comendo aqui ó, o Articum deixa eu me aproximar aqui para vocês poderem ver a semente. Está vendo só? E por dentro, é igual eu falei ó, ele lembra mesmo a pinha, é bem parecido. A pinha é bem gostosa galera, muito bom. Bem legal, esse que a gente encontrou aqui, ele é até grande, mas ainda é pequeno né. Esse fruto ele costuma dar uns frutos até maior. Mas aqui já dá para vocês terem uma noção de como que é o Articum. Olha só galera, que interessante aqui ó, essas flores, elas é azul, são azuis. Está vendo só? Bem legal ó. É uma planta aí bem bonita, aqui na natureza. Aqui também galera, tem esse pé de Articum aqui bem criado, porém eu não consegui encontrar ainda nenhum Articum aqui, nenhum fruto né. Mas, dá para vocês ver aí ó, que ele está um pezão bonito. E aqui, são as folhas dessa árvore. Bom galera, mais um vídeo aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Deixa o like, se inscreva aqui no meu canal. E se possível também compartilha. Um abraço e até o próximo vídeo.